Oi, gente! Hoje de manhã eu postei uns shorts, né? Mostrando mais ou menos para onde eu estava indo, né? E eu acordei cedo, comei café e fui para o clube, né? Clube Med, fazer uma entrevista, né? Porque me chamaram, né? No processo de solução, processo seletivo. Eu tinha enviado um clube pelo e-mail, né? E eles me chamaram para o processo seletivo. Me mandaram de meio-dia, né? Só que quando eu moro um pouco longe, eu moro mais ou menos 40, uma hora, eu... 40 minutos, Ivan! Eu acordei cedo e nove e pouco eu estava saindo de casa para ela estar chegando aqui no horário. Cheguei lá no clube mais 10h25, né? Saí nove e pouco, saí de chegar mais 10h25. E, gente, agora eu estou editando esse vídeo, né? Então, eu vou gravar na minha volta. Eu não gravei lá no clube, não sei se eu não posso sair gravando nada lá. Mostrei alguma coisa, sim, que eu não quero mostrar se não me pegou lá no clube. Mas eu sempre não posso ficar gravando dentro do clube, né? Já trabalhei nesse clube, né, gente? Eu vi, né? Como o extra. E eu fui para esse processo seletivo, pensei que já era para ser uma pequena, né? Porque muita coisa lá no clube mudou, né? E não era mais pela possibilidade, agora é direto no clube. Só que o clube ainda funciona com o quadro de extra, né? E mais outras coisas que eles colocaram lá agora. E eu fui com a expectativa de arrumar um vídeo. Eu vou lá, arrumou que é vaga temporária, né? Então, eu vou precisar mais de extra mesmo. Pra quem trabalha diária, né? Pra quem trabalha diária, né? E aí, gente, eu preenchi a ficha lá. Mas, assim, o meu objetivo ainda é me ver o ficha. Mas eu vou indo fazer o extra lá, né? Então, se o clube entra lá, tá móvel, não esqueça. Então, se o clube entra lá, tá móvel, é bem-vindo. E aí, gente, tentei gravar alguma coisa, né? Eu me vi dentro do ônibus. Só que o meu telefone travou. Então, eu perdi bastante faixa aí na viagem, bastante praia, bastante coisa bonita aí que eu queria mostrar, né? Porque quem conhece essa área de lugar ativa, indo pra Jacareí, pra esses lugares assim, sabe que tem bastante verde, bastante natureza e é muito bonito. Bom, gente, aqui é dentro do clube já, né? Eu tô saindo do processo seletivo. Aí, aqui é o corredor. E é só isso, gente, que eu gravei, né? Eu não posso ficar gravando dentro, né? E, assim, mudou muita coisa no clube, né? A primeira vez que eu trabalhei aí, outras pessoas já foram embora, já foram mudando bastante gente. Mudou bastante coisa. Aumentaram, né, o clube, né? Agora tem mais três prédios. Vou mostrar pra vocês os prédios que aumentaram aí no clube, né? Que não tinha. Na minha época só tinha mesmo lá o hotel lá principal. E agora fizeram essa quadra aí de tênis. Acho que é quadra de tênis. E fizeram o hotel, os três prédios aí, o hotel aí agora. Só que agora eles classificaram o hotel, né? Agora é classe quatro e classe cinco. É cinco, quatro estrelas e cinco estrelas. E isso não existia na minha época, né? Na época que eu cheguei a fazer a extra aí no hotel. Gente, eles aumentaram o... Eles estão chamando, né? Tentando recrutar mais pessoas, né? Mais extra, mais pessoas pra trabalhar no clube. Porque o mês de janeiro, dezembro, janeiro, fevereiro é meio de festa, né? Então, o hotel precisa de bastante gente. Gente, isso aí são os três hotéis, né? Que eu falei. Que aumentaram os três prédios. Não existia esses três prédios aí na época que eu trabalhei. Então, é novo. Esses três prédios. Bem bacaninha, bem bonitinho, né? E, gente, eu vou seguindo aqui a minha estrada. Porque pra quem trabalha aí no hotel, é essa estrada aí até a saída do hotel, né? Não vou poder beneficiar dessas maravilhas aí, né, gente? E é isso. E eu tô gravando... Na maioria das vezes, vocês veem eu gravando pro chão, né? Olhando, mostrando mais o chão. Mas é porque eu não posso gravar dentro do hotel. Gente, esse hotel é enorme. Na época eu trabalhava, eu me perdia lá na parte lá do hotel, né? Que eram vários corredores. Ó. Tchau. 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 Bom, gente, cheguei em casa. Como eu falei pra vocês, tinha ido lá fazer um processo seletivo, né? Pra emprego, né? E vamos aguardar. Não é vaga fixa, é vaga temporária. É um hotel, né? É um hotel. E as vagas que tem lá é vagas temporárias. E já trabalhei nesse hotel já, há um tempo atrás, mas também como vaga temporária, né? E vamos ver, né, gente? A minha intenção era assinar carteira. Eu queria assinar carteira, eu queria ser fixo, só que fui lá, não era nada disso. Era pra vaga temporária, mas ela falou que com o tempo poderia, assim, fixar, né? Mas, geralmente, eles aproveitam muito, assim, vaga temporária, assim, em alta temporada, né? E a gente tá em janeiro, né? Vê o de dezembro, que teve festa, janeiro, fevereiro. Depois, o clube abaixa, né? A quantidade de pessoas que vai lá pra tá passeando, viajando. E eles, automaticamente, mandam pessoas embora ou mandam os extras embora. Então, não tem necessidade de ficar fechando todo mundo. Então, mas eu queria a vaga fixa. É isso, gente. Terminei meu dia aqui. Hoje eu passei o dia indo pra lá com os dois cedo. Fui pra lá, cheguei lá dez e pouca. Da manhã a entrevista ia ser meio-dia. Acabou que não foi meio-dia, né? Foi depois do almoço. Mas mandou a gente estar lá meio-dia e a gente ficou lá esperando. Eu fiquei de dez e pouca, né? Porque eu sou assim. Quando mandam eu ir fazer alguma coisa, eu gosto de sair bem antecipado. Eu não gosto de sair faltando meia hora, não. Eu gosto de sair umas duas horas antes. Pra não chegar atrasado, né? Porque pra quem depende de ônibus... É igual eu fui de ônibus, né? Eu não fui com ônibus da firma. Até porque ônibus da firma passa de manhã. Aí eu paguei a passagem pra ir pra lá. E fui de ônibus. E a gente depende de ônibus, né? O ônibus demora às vezes pra chegar. Ou você vai na metade do caminho, o ônibus quebra. Aí pra evitar esse tipo de coisa, eu sempre gosto de sair umas duas horas antes. E... Cheguei lá dez e pouca, fiquei esperando. Cheguei lá, só tinha eu e uma menina, também de Itaguaí, né? E depois foi chegando mais gente. No total, nove pessoas. Dois rapazes e sete meninos. E é isso. As vagas que tinha lá era pra... Serviços gerais, Gassonete, Barman, Auxiliar Administrativo e Camareira. Eu escolhi na área da limpeza, né? Porque eu já trabalhei na área da limpeza lá. E... Ah, auxiliar de cozinha também. Eu já trabalhei de auxiliar de cozinha. Já trabalhei em restaurante, auxiliando na cozinha. Que é a vaga que eu botei pra estar trabalhando. E, gente, trabalho é trabalho. A gente não pode olhar o trabalho, escolher o trabalho, não. Se é uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de você ter dinheiro, trabalho. Que seja honestamente, né? E... Eu abraço. Já trabalhei lá de limpeza, né? Não é um serviço fácil, fácil, fácil. Mas também não é uma coisa fora da realidade. É uma coisa que você faz em casa. Varrer, passar pano, tirar o lixo. Então, é basicamente isso. E... Eu, assim, sinceramente, quando a mulher me chamou, achei que já era pra assinar carteira. Até porque... É... Mudou muita coisa lá nesse clube. Antigamente, eu trabalhava pela... Pela... Terceirizada do clube. Que eu fornecia os serviços pro clube, né? Eles que eram responsáveis por recrutar os extras pra estar trabalhando no clube. E agora o clube faz isso direto. É... Mandou embora, né? Essa terceirizada. E o clube já faz isso direto. E houve, assim, muito tempo que eu não vou lá. Aí eu pensei que era já direto pra assinar, né? Porque... Até porque eu já tinha enviado currículo pro e-mail. E... Chegou lá, não. Lá ainda era pra preencher o papel. Mas vamos esperar, né, gente? Porque... Mesmo sendo extra... Ah, o GG extra é um dinheiro que tá entrando, né? Então... Eu vou ir. Mas, assim, mesmo... Queria mesmo era... Era assinar carteira. Então é isso, gente. Cheguei da rua. Tô cansadona. Vou tomar um banho, né? Não tinha comido nada. Eu comi agora. Já à tarde. Três e pouca da tarde. Quase quatro, né? E... Ainda não tomei banho. Eu tava com tanta fome que eu fui lá comer. Comi quatro bananas. E eu tô comendo na quinta. Tomei... Aí já almocei. E... Agora vou tomar um banho. Vou deitar um pouquinho lá na cama. E... Assim, gente... Se você passar do horário de comer... Depois você come o dobro. A fome parece que tripica. Em mim é assim que funciona. E é isso, gente. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.